Olá, meus amigos! Estamos agora nesse momento para mais um vídeo e hoje eu vou estar dando prioridade às perguntas que o pessoal está me fazendo. Então, eu estou aqui nesse vídeo aqui hoje para esclarecer as perguntas que eles estão fechando e que estão pedindo para eu responder o mais rápido possível, preparando esses produtores rurais para o plantio da próxima safrinha. A pergunta é o seguinte, o uso de gel para o plantio dá resultado mesmo? Então, pessoal, o que vem a ser esse gel que eu estou falando? É o gel que é utilizado no suco de plantio. O gel é nada mais que determinados micro-organismos que é utilizado para inocular nitrogênio e disponibilizar o nitrogênio do solo. E com isso, você vai diminuir o consumo e o gasto financeiro com nitrogênio. Por exemplo, um plantio de soja utiliza esse gel, muita gente o utiliza, dá um bom resultado. Um plantio de milho utiliza, dá um bom resultado. Mas só que tem um simples detalhe. Para você ter resultado mesmo, e falar assim, eu quero ter resultado, você tem que usar não é simplesmente só o gel, não. O gel vai inocular, vai disponibilizar nitrogênio, vai estar disponível para a planta, a planta vai absorver esse nitrogênio. Mas só que, para você ter um excelente resultado em termos de produtividade, você tem que fazer um monitoramento via análise de folha, pós-geminação. Você fazendo esse monitoramento via análise de folha, você tem condições de identificar aquilo que a planta está precisando, principalmente em termos de micronutriente, que vai ser limitante também. Micronutriente, a planta precisa de pouquinha quantidade, mas é limitante de produtividade. Então não adianta nada eu ir lá e colocar lá o gel para disponibilizar mais nitrogênio, e eu não fazer o acompanhamento do restante dos macros e dos micronutrientes. Então você só vai ter um excelente resultado utilizando o gel, se você pegar e trabalhar em conjunto. Se você não trabalhar em conjunto, você vai observar que vai aumentar um pouquinho a produtividade. Porque às vezes a sua área está deficiente com a área de nitrogênio, vai aumentar um pouquinho a sua produtividade. Mas você tem condições de aumentar muito mais, aproveitando esse potencial, essa tecnologia. Ok? O Lucas fez a primeira pergunta, que é a questão de utilização do gel. E o Lucas também fez aí a segunda pergunta aí. Se eu fizer três adubação no milho, eu consigo uma produtividade quanto saco por hectare? Aí Lucas, é meio complicado você estar respondendo, e eu por exemplo estar respondendo para você, ah, você vai conseguir X saca de milho por hectare com três aplicações. Desse jeito isso não funciona. Por quê? Três adubações que você fizer no milho, você vai conseguir produzir algo, você vai conseguir produzir. Mas só para você ter um excelente resultado no aproveitamento dessas três adubações suas, você vai ter que trabalhar em cima de técnica. Você vai ter que ter em mãos a sua análise de solo, para você fazer o levantamento de quanto de adubo você vai colocar na base de plantio. Você vai ter de pensar em termos de usar o inoculante, para disponibilizar o nitrogênio, que é o caso aí do gel aí da primeira pergunta. Aí você vai ter também de estar fazendo acompanhamento pós-geminação através de análise de folha, para saber a hora que eu vou fazer, por exemplo, mais uma cobertura, qual tipo de cobertura que eu vou usar, que se eu vou usar se é uma ureia 4500, que é uma ureia concentrada só, ou se eu vou usar um 30-020, se a planta está precisando também um pouco de potássio, se é só de nitrogênio, então isso aí eu só vou saber em cima de uma análise de folha. Se eu pegar e fazer um acompanhamento e verificar e aproveitar essas três coberturas, eu vou ter um excelente resultado. Mas não adianta eu pensar que eu vou plantar o milho, eu vou fazer três adubações nele e vou ter uma excelente produtividade. Eu só vou ter essa boa produtividade se eu fazer as coisas certas na hora certa. Só nitrogênio não faz com que o milho produza não. Às vezes um pouquinho, o magnésio, se ele tiver deficiente, vai limitar a sua produtividade. O manganês, se ele tiver deficiência, ele vai limitar a sua produtividade, mesmo que tenha excesso de nitrogênio. E tem um detalhe também, se você colocar muito nitrogênio, em vez de você ter uma excelente produtividade, ele simplesmente vai reter outros micronutrientes. Aí vai complicar mais. Então tudo precisa e necessita de ter equilíbrio. É muito importante você ter um acompanhamento técnico, utilizando aí com as análises, desde a análise do solo, para saber quanto é a dúvida que eu vou usar por hectare na base, até o final do ciclo da cultura. Aí você vai ter um excelente resultado, você vai ficar satisfeito, você vai produzir bem, você vai reduzir seus custos também. Às vezes você pensava que utilizar X quantidade de uma determinada cobertura, você precisa de usar às vezes 30, 40% a menos do que você estava pensando. E hoje tudo é custo, envolve frete, envolve custo de tonelada. Então, se você puder fazer as coisas sabendo certeza daquilo que você vai estar fazendo, automaticamente você vai conseguir produzir mais, reduzir seus custos e ter mais lucro. Quem está perguntando aqui é o Igor. Em uma mistura, se os produtos tiverem necessidade de pH diferente, se tiverem... Ele está dizendo o seguinte, que em uma mistura, você tem produto lá com vários tipos de pH. Como fica? Então, eu vou fazer uma mistura, tem vários tipos de pH, como vai ficar? Não se mistura? Como se segue? Como se age? Utiliza o mais baixo de respeito a essa sequência? É o seguinte, Fabio. Se você for fazer hoje uma pesquisa a nível das empresas fabricantes de uso defensivo, que é os fritos sanitários, agrotóxicos, você pode observar que não tem nenhuma empresa que admite que seus produtos sejam misturados. Para fazer uma determinada mistura, tudo que envolve a química é muito complexo. Então, são vários fatores que podem gerar aí, dar pau e simplesmente reagir e dar problema. Então, é o seguinte, eu tenho a te dizer, quando você for fazer a aplicação, procurar evitar um mínimo de mistura. Mas, quando você não tiver como evitar fazer a mistura de vários produtos, seguir uma sequência adequada, pensar muito bem em fazer um preparo de calda com calma, não fazer nada correndo. Tem vídeo também, já mostrando como você faz um preparo de calda bem feito para você ter um excelente resultado. E se o produtor rural não tiver um determinado conhecimento em relação a esse preparo de calda, dificilmente ele vai conseguir estar fazendo aí a aplicação de quatro, cinco, seis produtos de uma única vez na lavoura. Porque produto na lavoura, sem ter eficiência, não resolve o problema. Aí depois viram e falam assim, não, o produto do fulano não matou as lagartas. Mas ele cometeu erro na hora de preparar a calda. Misturei dois herbicidas, três herbicidas, não consegui controlar a erva danina. Aí um que faz corretamente o preparo de calda, às vezes com um herbicida só ele consegue controlar. O que a gente mais ouve nessa época quando chega na propriedade é o pessoal reclamando que determinado produto não teve ação. Mas ele nunca para para pensar nos erros cometidos na tecnologia dele de aplicação, que é o preparo da calda. Araújo Bóis. Segundo ele, aqui ele está com um problema sério. O meu amigo, lagarta está em controle? Qual o procedimento para minimizar os danos causados por ela? Toda espécie de praga tem controle. Nenhuma espécie de praga hoje, nas tecnologias que tem no mercado, fica sem controle. A lagarta tem controle. O que o produtor rural não pode deixar é passar da hora. Então você, por exemplo, eu vou plantar milho. Eu sei do histórico da minha área que provavelmente vai ter lagarta. Então o que acontece? Se provavelmente eu tenho possibilidade de ter lagarta naquela área, eu procuro eliminar as plantas de tigüera que estiver ao redor, bem antes do plantio, desseca essas plantas de tigüera, elimina essas plantas de tigüera. Eu vou estar reduzindo aí a população de lagarta. Então eu vou fazer um trabalho preventivo. Primeiro, antes de implantar o milho, ou a soja, ou qualquer outra cultura que tenha problema. Não estou falando só de milho, qualquer outra cultura tem problema de lagarta. Primeiro tem que saber o histórico da área e procurar minimizar o mais possível a população de lagarta naquele local antes de plantio. Após o plantio, fazer um monitoramento mais rigoroso, entrar com produtos que sejam preventivos. A lagarta, tem tecnologia preventiva a lagarta, que você pode estar fazendo esse controle sem trazer muito estresse, sem deixar a lagarta causar danos à cultura, que quando ela causa dano já está te dando prejuízo, e não é pouco, está no mínimo aí 30% aí no bordo do seu lucro. Se é milho, começou a dar uma raspadinha, vai lá e já faz um preventivo, não deixa a lagarta desenvolver, já faz uma aplicação, você pode fazer associação aí de produtos que sejam orgânicos, você pode estar fazendo o controle de lagarta utilizando biológico, então você tem várias opções para você estar fazendo o controle de lagarta na fase inicial, que você está com um custo baixíssimo e você não vai ter prejuízo com lagarta, tanto em soja, quanto em milho, ou qualquer outra cultura. Então, lagarta tem controle? Sim, não é difícil controlar. Os clientes que eu tenho acompanhado em lavoura de milho, soja, principalmente milho utilizando no mercado de pamonha, que são híbridos sensíveis à lagarta, não tenho tido problema com lagarta, porque a gente começa a fazer um trabalho na fase inicial, consegue levar a cultura até o final do ciclo dela, sem ter nenhum problema, nenhum caso, assim, de estresse para o produtor rural. Desde que faça o correto, quando se diz, você vai dormir sossegado, e no final é só colher bem e somar o lucro que vai ter. Eu tenho vários vídeos que explica aí sobre o controle de lagarta em todas as culturas. Então, qualquer dúvida, vocês podem acessar esses vídeos aí pelo YouTube. São várias plantas que estão infestadas. O índice de infestação está alto. Ela já passou do estágio de controle. Olha o tamanho que já está a lagarta. Não deixa a lagarta desenvolver, passar do estágio de controle dela. não é bom para você em um produtor rural. Isso traz um atraso de desenvolvimento e diminui também a produtividade. Então, quando acontece desse jeito aqui, a lagarta, quando está nesse estágio aqui, já vai ficar um custo bem mais alto. Vamos recuperar um milho de fito e com excesso de lagarta. Você vai gastar o menor custo possível e recuperar uma lavoura que apresentar essas características aqui o mais rápido possível, com baixo custo e com eficiência. Esse vídeo está explicando passo a passo como você pegar e fazer o controle dessas lagartas. Ok? Então, meu amigo, estamos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada às culturas que vocês plantam, milho, soja, estou aí para estar esclarecendo as dúvidas para vocês. Então, nós estamos aí para somar para a gente conseguir a estar alavancando e melhorando cada vez mais a nossa produtividade e aumentando também a nossa margem de lucro e diminuindo também o estresse, porque a vida de produtor rural não é fácil. Não é fácil para ninguém. O produtor rural também é meio complicado, porque depende de muitos fatores para conseguir produzir. Então, a gente tem que minimizar o máximo possível o estresse causado por esses fatores, porque senão a gente não consegue estar mantendo no mercado e ter uma produtividade boa e que traz lucro para nós e benefício para a população em geral. Legenda Adriana Zanotto